Olá, minhas pessoas, durante esse mês de outubro inteiro, eu postei a cada dia um pequeno trecho, uma pequena reportagem ou imagens desses 56 anos de percurso junto à arte, com a arte, pela arte. E quero agradecer a você que viu, participou, incentivou a minha caminhada, curtindo, estando presente, demonstrando que está do meu lado. Valeu muito, muito obrigado pela sua companhia, sem a qual eu certamente não estaria por aqui. Música